E agora, olha, um técnico campeão do mundo diz que prefere Messi do que Cristiano Ronaldo. Ele fala, ah, Messi é mais completo. Ih, que técnico é esse, né? Ah, você tá doido pra ver aí, vai passar mãozinha no vídeo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra ver se tem foto desse técnico, pra ver se eu falo o nome, mas eu vou falar, eu vou revelar, né? Mas ele falou isso. Bem, eu digo mais, ele é o campeão do mundo, não como jogador, mas com uma seleção. E aí, já tá pululando na mente quem será esse técnico que diz que prefere Messi a Cristiano Ronaldo. Ah, Messi é muito mais completo, palavra deles. É o campeão do mundo, como técnico. E aí? Ah, tem vários nomes na cabeça de vocês. Então, e a maioria das vezes assim, fala logo, seu camarada desgraçado, fala logo. Eu vou falar, calma, calma, oxe, deixa de agonia, eu vou falar que técnico é isso, né? Bem, ele deu uma entrevista ao jornal Gazeta Dela no Esporte, né? E deu opinião sobre quem seria o seu preferido da dupla Cristiano Ronaldo e Messi. Esse ex-comandante dessa seleção, que ganhou a Copa do Mundo, que eu ainda não disse o que é, e vocês estão trucidando o meu pescoço, vai dizer, fala logo. Ele diz que prefere o Messi pelo fato de ele ser mais completo na sua posição. Ainda assim, ele ainda preferiu afirmar que a comparação não ajuda muito no futebol, né? Ele fala, Léo é mais completo no resto do campo. Está claro que Léo sempre vencerá para mim. Mas Ronaldo é incrível. Ele é enorme diante do gol. As comparações não me pertencem. Elas não são boas para o futebol. Vamos aproveitá-los, porque são diferentes. São jogadores únicos no mundo. Afirmou esse técnico, ex-técnico de uma seleção, campeão do mundo, que até agora não disse que técnico é esse. E você, fala logo, que técnico é esse. Calma, eu vou falar, que agonia. Vai tomar uma água e volte daqui a pouco. Bem, o lendário treinador, esse, que eu ainda não falei o nome, afirmou ainda sobre o surgimento de um tal Maurício Sarri no futebol italiano, né? Ele afirmou que prefere ver um jogo praticado da maneira que o comandante da velha senhora propõe e relembrou outras vezes que se jogou dessa maneira no país. Aí esse técnico fala, É uma paixão pela vida. O resto é apenas uma consequência. Por isso sempre busco beleza e um pouco de bom futebol. É uma surpresa maravilhosa. Estou feliz e honesto. Não é a primeira vez que a Itália joga bem. O Milan de Sati não nasceu por acaso. Mas o bom jogo não tem valor. Absolutamente é apenas um prazer. Eu gosto mais dessa Juve, dessa Juventus. Porque ela joga uma bola bonita. Usa um estilo que sempre me fez feliz. Quero o seguinte. Quero Guardiola, quero Sarri, quero pessoas desse naip. Comentou esse ex-clinador que eu não disse o nome até agora. Vocês estão... Fala quem é esse clinador, miserável. Calma, eu não vou falar. Que agonia. Rapaz. Ninguém pescou ainda. Vou dar outra dica. Vocês estão me matando aí. Eu vou dar outra dica. Técnico campeão do mundo. Hoje é ex-técnico, é lógico. É. E se eu disser a data ou a seleção, aí vocês matam. 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 É. Não, não foi Dunga. Também nunca não foi campeão. Não foi Filipão. Não, não foi técnico brasileiro. Como é que eu posso dizer assim? O nome dele tem Luiz no meio. Luiz. Luiz. Rapaz, vocês estão me fuzilando. Eu não falei o nome desse lendário treinador. Tá, mas vou falar. Ele é campeão do mundo pela seleção. Meu, foi por isso. Então, ele disse... Isso aí, esse que eu falei agora o nome. Eita, peraí, estou vendo o negócio aqui da minha filmadora. Parece que deu um tilt no som aqui. Ah, não. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Não, estou brincando. Eu não falei nada. É o seguinte. É o César Luiz Menotti. Técnico da seleção argentina. Campeão de 1978. Quando ela nem nascida, ele já era campeão do mundo. Ele falou que prefere a Messi do que o Cristiano Ronaldo. Ah, sei não. Ah, sei não. Argentino com argentino. Ah, será que ele não teve um pouco de puxar a sardinha para a brasa dele? Ou puxar a brasa para a sardinha dele? Ah, menotti. Não sei não. Ah, mas lógico. Messi é diferente. E Cristiano Ronaldo tem suas virtudes. Messi também. É uma comparação difícil de se fazer. É difícil. Cada um tem o seu gosto. Eu prefiro os dois. Agora escolher, fica difícil. Mas lógico, ele é argentino. Ele puxou a brasa um pouco para o argentino. Porque não é o Messi. É o César Luiz Menotti. Você não sabe quem é. Vai olhar nas redes sociais. Vai buscar como é a cara dele. Ele foi campeão pela Argentina em 78, ok? Na própria Argentina. Eita, que Copa do Mundo. Meio que trefei. Essa aqui a Argentina ganhou em 78. Né? Goleirão lá do Peru. Quiroga. Tomou seis gols. O suficiente para despachar o Brasil. Bye bye Brasil. Que coincidência. O Peru foi uma seleção fortíssima na época, né? E tomou seis ali. Ó, vazou. Isso. Não, o negócio ali foi meio mequete trefendo. Mas está aí. Ok? Bem, a notícia aparece aqui. Eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera.